bem pessoal tudo bem com vocês Ed Carlos aqui com um vídeo de como abrir todos os baús amaldiçoados aqui de Banished Ghosts of New Eden beleza eventualmente vocês vão tá passando aqui para essa localização tá bom um pouco antes aí do acampamento do pântano né do antigo acampamento do pântano eles vão entrar aqui nessa ruína né e basicamente aqui ó vocês vão chegar aqui nesse baúzinho ele vai tá trancado tá bom e para abrir ele a gente precisa ter aí um novo poder né um novo novo feitiço que a gente vai liberar só aqui com a Seeker tá bom um pouco mais à frente na história tá lá desvinculação de espírito a gente tem que falar com ela para a gente garantir aí a obtenção desse peitiço belezinha bora lá falar com ela e a gente vai liberar todos os baús nesse vídeo aqui beleza agora falando com a Seeker né eu encontro a cursed object an object what object a chest locked evidently cursed a curse could mean different things depending what do you think happened we found it in the wilderness we think maybe someone bound a spirit to it from ah I do how do we get it open why would you want to open it that's demonology and I'm not one for stepping in no demonology but from what he told me fear god waterbury the map do you have this bravery no but I know we can find it he spent his last years in seclusion deep in the dark woods go northeast from the hunters camp keep to the east side of the trail until you can turn south you forget things sometimes so como se for the world we're looking for a brief beleza agora a gente com as instruções da sic tá ela tá falando a cabana de ir glad waterbury né vai ao bosco do sombrio do acampamento os caçadores uma vez abandonados sai caminho para o nordeste mas tudo isso tá fácil só a gente se quer missão, automaticamente a gente, aqui da ilha de Siridin, faz parte da missão principal da história, a gente vai pra cá, desvinculação de espírito, isso é o objetivo, tá bom, a gente volta de lá this must be fear god's lair, hopefully his writing is still around remember the wicked will I felt earlier, the same spell is upon this, we should find that ritual seeker told us about, I've kept her notes about the hut location ritual of unbinding, this must be it yes, all you have to do now is repeat fear god's prayer to get rid of a curse placed upon an item I command you to leave now careful, a dark will is upon that thing oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você está enviado Essa área do mapa aqui galera Vocês só conseguem Estar fazendo Essa parte aqui de cima do mapa Dessa área aqui The Dark Woods Vocês só conseguem estar acessando Dessa área aqui Quando vocês estiverem fazendo O caso da investigação dos gêmeos Se tem isso A gente não consegue acessar essa área Para você que está curioso Em saber como que chega Nessa área aqui Somente através Quando vocês conseguirem Estar fazendo essa missão Beleza? Partindo do ponto da fogueira Vamos seguir Vou pegar a esquerda aqui E bora Já fiquem espertos aí O que Aguardo vocês Tá? Pegando o guardião Maravilha Bora Pegar aqui a esquerda Maravilha Pegou o terceiro Beleza Então Bora voltar Maravilha Lembrando do desvincular, tá ok Strong you were, weak you now go Strong you were, weak you now Strong you were, toe,割 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto